Vou trabalhar mais contigo, meu velho Valeu, até a próxima Vamos embora com o rei Bantu Bugu, faça aquela contagem marota Derruba tudo! Meu avô lá do ponto sou rei Bantu Mas aqui eu sou bem do maracatu Fiz eu, fiz meu rei Bantu Fiz meu traduco Abro cana, viagem do meu formato Ai, 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 em risco ao ar Ai, ai, meu pai do amor Vem me abençoar o meu rei Bantu Que foi feito só de paz e de amor Ai, 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 em risco ao ar Ai, 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 meu pai do amor Vem me abençoar o meu rei Bantu Que foi feito só de paz e de amor Ai, 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 em risco ao ar Ai, ai, meu pai do amor Vem me abençoar o meu rei Bantu Mas aqui eu sou bem do meu rei Bantu Fiz eu, fiz meu rei Bantu Fiz meu traduco Abro cana, viagem do meu formato Ai, 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 em risco ao ar Ai, 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 meu formato Vem me abençoar o meu rei Bantu Que foi feito só de paz e de amor Ai, 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 em risco ao ar Ai, ai, meu pai do amor Vem me abençoar o meu rei Bantu Que foi feito só de paz e de amor Ai, ai, em risco ao ar Ai, 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 meu pai do amor Vem me abençoar o meu rei Bantu Música 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 Amém. 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 Amém.